Como é que é malta? Vamos já para mais um vídeo. Como vocês sabem, tem-se falado muito do aumento dos combustíveis. Está insuportável. Como tal, os equipamentos elétricos estão a ser a alternativa e vão ser cada vez mais, porque isto andar a gasolina e gasol ninguém se aguenta, não é? Portanto, hoje trago-vos aqui mais uma alternativa. Aliás, vou já levantar isto para que vocês me vejam melhor. Aliás, vamos primeiro ao unboxing. Então, a gente recebe a trotinete assim, neve, com as especificações assim. Assim é a caixa. Tiramos isto. Tiramos este. Tiramos este. E por último, tiramos este. De seguida, é só puxar a caixa. E já está. Nesta box vem o manual com a respectiva chave e o carregador também está aqui. Vamos abrir. Aqui o carregador. Aqui buscar a nossa trotinete e pomos ela aqui no chave. Já temos a trotinete fora. Espera aí que há aqui mais uma chave. E aqui mais uma chavinha. Para abrir, tiramos aqui este pino. Ela sobe. Ok, sobe assim. Depois, aqui, rodamos isto. Para ela trancar aqui. Tancou. E o mesmo aqui, para o volante. Clicamos aqui. Rodamos isto. O volante vai ficar solto. Indiretamos o volante. Ele ficou direito. E agora, prendemos. E está operacional para começar a rolar. O volante vai ficar solto. O volante vai ficar solto. Ora, unboxing feito. E o que é que nós temos aqui? Temos a nova Navy N65. Que é uma trotinete que não prima pelo melhor preço. É uma trotinete a rondar os 600, 650 euros. E também não prima por ser uma trotinete super leve. De muito fácil transporte. Isto é uma trotinete que pesa sensivelmente 20 kg. Temos trotinetes bem mais leves. Mas, é uma trotinete, como vocês estão a ver, é uma bizarma dos diabos. É uma trotinete que prima pela qualidade, pela robustez. E uma trotinete que pode andar por todo lado, a toda hora, que vai fazer muitos quilómetros, sem problemas, sem pecinhas a abanar, sem nada a saltar. Aqui, 5 estrelas. E o que é que podemos destacar, já assim, de caras nesta trotinete? Para começar, temos umas rodas de 10 polegadas. Como vocês estão a ver, são bastante grandes. Com uns pneus com largura de 3 polegadas. Ou seja, temos aqui uma roda que isto parece uma antiga BWS. Ou seja, lembram-se das BWS? Isto parece uma antiga BWS. Depois, temos travão disco atrás. E temos também travão regenerativo, que vai prendendo com o próprio motor elétrico. Temos aqui uma borde de 17 cm, que conseguimos pôr os pés lado a lado. Muitas das trotinetes têm a borde tão estreita, que depois só cabe um pé à frente, outro atrás. Esta não. Cabe um pé à frente, outro atrás. Ou os dois lado a lado. Ou se vocês tiverem filhos, conseguem ir aqui, e a vossa filha aqui, ou trocar. E dá para andar duas pessoas. Se bem que não podem, mas dá. Temos um motor de 500 watts. Eu já referi em vários vídeos. Na minha opinião, trotinetes abaixo de 350 watts não valem pena. No mínimo, 350 watts, tendo esta 500 watts, para subidas, não vai perder quase força nenhuma. Ela garante, sem perder força nenhuma, subidas de 25 graus. Tem três velocidades. 10 km hora, 15 km hora e 25 km hora. Se bem que limitada por 500 watts, dá bastante mais. Vocês têm o exemplo da minha M4, que são os mesmos 500 watts e dá 50 km hora. Em termos de autonomia, eles garantem 65 km de autonomia, que é bastante, mas não na velocidade 3. Eu já vi reviews desta trotinete e malta a fazer quilometragem na velocidade 3, ou seja, sempre a 25, consegue fazer mais de 40. Atenção, mais de 40 km com uma carga. Se for na velocidade 1, eles garantem 65 km com uma carga. Se és uma pessoa que está acima de peso, e eu também já estive acima de peso, vocês que seguem o meu canal sabem, não me preocupes que esta trotinete também suporta 120 kg aqui em cima, sem problemas. E ainda falando em resistência, ela é uma IPX4, ou seja, vocês conseguem andar assim com chuviscos, se bem que eu não recomendo. Ela está muito bem protegida aqui a nível da carga e tal, mas eu não recomendo a malta andar com isto com chuviscos, se bem que eles garantem que podes andar na boa. E agora o que é que falta fazer? Faltimos para a rua testar a bicha, não é? Vamos voltar aqui a fechá-la, rodar aqui a direcção, fechá-la, trancar aqui, trancar aqui primeiro, primeiro tranca aqui, depois tranca aqui, agora tranca aqui e está pronta para levar. Bora! Antes de irmos andar, eu quero-vos mostrar que ela tem aqui este LCD, onde a gente consegue ver a bateria, aqui, não sei se vocês conseguem ver a porcentagem do acelerador, que a GoPro blinca muito, a velocidade que vamos, os quilómetros que já fizemos, a voltagem, etc. Aqui à frente ainda temos uma luz, que acendemos aqui carregando aqui, ela acende, fica acesa à frente, e temos aqui atrás, se travarmos, pisca, dá o stop. E ela ainda tem uma aplicação para telemóvel, que dá para fazer mais umas configurações e ver mais umas coisas. Vamos ver a aplicação. Usando a aplicação, que é esta, a Nave, aqui no painel inicial temos logo a informação dos quilómetros de hora, a nossa trip, a velocidade que a trotinete está a usar do momento, e aqui o logo. O logo serve para quê? Se a gente trancar, as rodas ficam bloqueadas, e se alguém tentar levar a trotinete, vai ter um pouco mais de dificuldade. Indo aqui, este separador aqui em cima, temos os settings, onde conseguimos mudar a linguagem, mas já tem disponível em inglês ou chinóquinha. As unidades de quilómetros de hora para milhas por hora, há quem goste mais de milhas. Ativar ou desativar o cruise control. Eu já tinha previamente isto no ON, porque eu gosto tanto de usar o cruise control como do Energy Recovery. São coisas que eu gosto de usar nas trotinetes. Temos aqui também um self-test, em que ela vai testar a comunicação, ver os erros do travão, motor, etc. Faz aqui um check-up, pronto, e diz que está tudo ok. Voltando aqui atrás, temos ainda aqui a informação da viatura, onde podemos ver a velocidade, a bateria, a potência, os quilómetros, etc. É que sim, um menu informativo do que se está a passar aqui na nossa nave. Já andamos aqui fora de estar, e uma das coisas que eu vou já dizer que não gosto muito nestas trotinetes, é, por exemplo, se eu estiver parado e quiser arrancar, ela não arranca, ou seja, não tem o arranque zero. Tem que dar assim um bocadinho ao pedal, e depois é que ela arranca. Eu compreendo que seja uma segurança para nós, e até para o motor, mas eu gosto de quando as trotinetes têm a opção de ativar ou desativar isso. Normalmente até tem na aplicação, mas esta não tem. Portanto, é, ou não tem ou eu não achei, mas eu não consegui por isto arrancar do zero. Há de fazer o chamado arranque zero. Temos sempre de dar ao pedal. Agora em termos de velocidade, que é uma das coisas que a malta gosta logo de saber, não. Esta também não dá mais de 25, que ela é bem bloqueada. Agora, nós vamos aqui a 25, e o motor vai praticamente, tipo, desligado, vai mesmo muito soft. Porquê? Porque é um motor de 500 watts, e 500 watts dá, na boa, mais de 25. Do que me faz a crer que, de certeza, mais dia, menos dia, vai aparecer assim no YouTube como desbloquear a naivy 65, e isto de certeza que vai dar mais de 25 km hora. Agora, em termos de força, eu agora vou subir, a inclinação se calhar, como eles dizem, de 25, mais ou menos, deve ser mais coisa menos coisa, e ela vai a 25. Vai sempre a 25, 24, 25, 24, 25, não tem quebras nenhumas de potência. Isto é uma trotinete sem amortecimento, não tem suspensão, à frente nem atrás, mas, como tem estes pneus muito grandes e tem muita borracha, digo-vos já, não sinto a necessidade de ter aqui uma suspensão. O que eu estava a dizer ali, na robustez, é que nota-se perfeitamente. Eu estou aqui a subir para 6, e agora, a descer para 6, até a câmara até mexeu, e nota-se que isto é uma trotinete super, super resistente. Mais um passeio, e agora, outro para descer. É mesmo muito robusta, mostra aqui uma confiança, que podemos andar o dia internisto, e ela não se vai desmontar, é mesmo muito consistente, bastante consistente. A nível de travagem, se largamos o acelerador, ela faz aqui um pouco a regeneração elétrica, para aproveitar um pouco a bateria. E temos aqui também, o nosso travão de disco. Se carregamos a fundo, fazemos aqui uma rapagem, não é? Se carregamos, deixa-me lá dar aqui um bocadinho, já vamos outra vez a 25, se carregamos o auto-elep, ou seja, até devem ouvir o motor a regenerar. Ouviram? Ele regenera, faz aqui a regeneração, e depois, a auxiliar com o nosso travão de disco, não é? Para bastante rápido. E isto é uma subida até bastante inclinada, e vamos a 20, facilmente vamos aqui a 20, e a trotinete tem mesmo muita força. 500W, é o que farto dizer. Se tiver acima de 350, 400W, já é uma trotinete boa, já não vamos notar falta de força. Passeizinhos, não é boa, não se passa nada, e lembrando, a linha à câmara até fica maluco. E lembrando, é uma trotinete sem amorquecimento. Apenas temos aqui as nossas rodas de 10x3, que são bastante cordinhas, e tem bastante borracha. É mais que suficiente, é mais que suficiente. Se alguém se atravessar à nossa frente, de 25kmh, damos-lhe assim que é bzine, eles veem o sol. O barulho que vocês podem ouvir do motor, que é este, a puxar, não é assim muito, até... Aliás, ouve-se ao arranque, e depois para de só vir logo. Bem, notas finais aqui na N75. É uma trotinete bastante robusta, o design é espetacular. A trotinete é das mais bonitas que eu já filmei, aqui com este frisinho vermelho. É o quadro aqui com estes dois tubos, um de cada lado, a bordo bastante larga. É uma trotinete bastante bonita. Para mim, peca por duas coisas. É muito pesada, é, mas isso, já está, vem a robustez, e deveria dar um pouco mais de 25kmh. Mas, segundo as regras, elas só podem dar 25. Portanto, regras são regras, mas isto vai dar para desbloquear. Agora, se querem uma trotinete robusta, que nos dá a impressão que vai ser muito, muito fiável durante muito, muito tempo, pá, esta é, sem dúvida, uma excelente opção. Uma excelente opção. Bem, malta, e está tudo. Espero que tenham curtido. Na descrição vou deixar o link da trotinete para que vocês vejam mais especificações, mais características que eu me tenha esquecido. conseguem lá consultar. Eu agora vou arrumar aqui o material de gravação, vou dar mais uma voltinha, porque isto ainda tem autonomia para muito quilómetro. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande cash!